A minha história com a UPF começa em 1960, quando ingressei na quinta turma da Faculdade de Direito e concluí o curso em 1964. Em seguida, ingressei no corpo de professores daquela faculdade. Nele permaneci durante 43 anos. Ao longo da minha carreira, eu fui diretor nos últimos oito anos e, enquanto professor, enquanto diretor, enquanto aluno, eu alimentei sempre um sentimento de gratidão, um sentimento de pertinência e um sentimento de compromisso com a Universidade de Passos Fundo. Há uma curiosa coincidência na minha carreira. Eu só estou no cargo de oficial do registro de imóveis porque eu fui professor e pesquisador da UPF. Lá, como professor, eu conquistei o título de mestre em Direito e foi o grau de mestre em Direito que me assegurou a pontuação necessária para poder obter o primeiro lugar no concurso com o qual eu pude escolher esse local onde hoje trabalho de oficial do registro de imóveis de Passos Fundo. Legenda Adriana Zanotto